O que é o Pai e Filhos consumindo as mesmas coisas? É uma complicação psíquica para os pais, para os filhos ou para os psicanalistas? Para os filhos, sobretudo. Para os filhos, porque o que é legal para os filhos é de poder se diferenciar dos adultos. Isso atrapalha os jovens Os jovens precisam de uma certa distância Dos pais e dos adultos em geral Precisa mesmo, mesmo que seja para contrariar essa distância Mas a gente precisa de coisas para contrariar Para poder se apoiar contra essas paredes que resistem Mas no caso, o fato de ver cada vez mais os pais ou adultos Com vontades, desejos, aspirações parecidas Com as deles, dos jovens Isso é um negócio, no fundo, para os filhos não é um bom negócio Eu tenho a impressão, esse programa já tem oito anos e meio Mas eu tenho a impressão que eu entrevistei um psicanalista Essa raça de vocês Ele disse uma frase que até hoje está na minha cabeça Eu sou um erro genético naquela raça Ser pai é dominar a arte de ser desnecessário É bonito, não é? É bonito, sim Mãe é pânico Mãe, especialmente para os homens Mas também para a mulher Quando digo mãe, é a mãe para a gente Porque as mães são todas, como você sabe, virgens E extremamente legais Não dão para ninguém Não, nem para o pai, não A gente não nasce de uma transa dos pais Mas é trazido pela segunda Quando você fala isso, você tem convicção De que elas são assim mesmo? Que as pessoas acham isso da mãe? Ah, a gente tem uma certa ideia idealizada da mãe Como sendo uma mulher Mas sabendo da mentira que é essa Sim, claro Embora sabendo disso perfeitamente Certo E o que é isso no homem? Escuta No homem, a mãe é uma presença muito peculiar Porque no fundo é das expectativas da mãe Que o homem recebe uma grande parte das suas dores Porque quando a gente dizia antes Ninguém sabe direito o que é ser homem Essa frase Seja um homem É, seja um homem meu filho Preenche as minhas expectativas Satisfaz as esperas do meu amor Essa é uma frase materna Uma presença materna Imaginária Porque a mãe pode até nunca ter pensado isso Literalmente Mas que está na cabeça De todos os homens E aliás, se não estivesse Faria falta Mas com a qual é muito É complicado o tempo inteiro lidar Você sabe que quando Vamos falar uma coisa que todo mundo sabe Mas quando Hamlet diz Para Horácio Sobre o pai Ele era um homem, Horácio Aí eu acredito que o homem apareceu na minha cabeça Agora me diga assim Vamos tentar provocá-lo Porque você provoca de uma forma de enguia É difícil de segurar Muito da contracultura dos anos 60 É produto do marketing americano Inclusive a europeia Um pouco diferente Porque a europeia era muito mais orientada politicamente Mas Mas No fundo Uma boa parte Mesmo do maio de 68 Que na verdade Vai até 69 E continua na Itália particularmente Na cabeça até hoje Sim, claro Mas Que aliás Eu tenho a maior simpatia Foi a revolução que eu vivi Da qual fiz parte Acho que foi a única revolução de sucesso Do século XX E não morreu ninguém Não morreu ninguém Que também é uma grande vantagem Pegava para Le Pivre e atirava na polícia sem medo E ninguém morreu Isso foi incrível Em 68 Ninguém morreu Bom Mas Mas Então Digo Sim Tem alguma coisa a ver com Sabe No fim dos anos 50 As grandes empresas As grandes companhias de publicidade americanas Achavam que A novidade Para relançar a produção Era diversificar Então Acabar com essa história Que todo mundo tinha que ter A mesma casa A mesma geladeira E dois carros E companhia E conseguir convencer o consumidor Que ele tinha que inventar um estilo próprio Que o propósito da vida Ou na vida É aquele de expressar de maneira única e singular O desejo da gente E que isso ia criar uma nova geração de consumidores Completamente afoitos de singularidade Contrário do consumo de massa E de fato Toda a crítica do consumo de massa Em geral baseada Foi o consumo nos anos 50 Começa nos anos 60 A partir de lá não faz mais sentido A contracultura Efetivamente Contribuiu Voluntariamente ou não Grandemente A essa transformação Da maneira de consumir Como é que o Brasil Entra nessa história? Naquela época Não sei O Brasil é um lugar especial Porque também tem A parêntese Da ditadura Que separou De alguma forma O país Do resto do mundo Durante Durante aqueles anos Mas O Brasil de hoje É Por mais que algumas pessoas Digam o contrário É classicamente Um país ocidental E americano Aliás Provavelmente O país Mais americano E mais ocidental Da América Latina Eu diria Mesmo a Fundação Getúlio Vargas E a Organização Mundial de Saúde Dizendo que tem 50 milhões De Absolutamente Os mais fudidos Do mundo Não Isso sem dúvida Certo Isso faz parte Dos Efeitos Do que foi A modernização Do Brasil No começo do século Da modernização Conservadora O paradoxo Que a gente criou De alguma forma Uma nação moderna Com restos espantosos De um tipo 40 milhões De analfabetos É claro Nós que Escute Todo mundo sabe Que de uma certa forma A escravatura Se prolongou Bem depois Da data Em que foi abolida Até de ontem Talvez Até talvez Hoje Até amanhã Até amanhã O que é que deveria ser Um professor universitário Professor universitário Deveria ser Bom Eu sempre tenho essa ideia Que vai inverter um pouco A sua expectativa Eu acho que quem tem doutorado Deveria ensinar Na escola primária Enquanto na universidade No fundo Os estudantes De quarto Ou quinto anos Poderiam perfeitamente Se ocupar Dos estudantes De primeiro ano Uma provocação perfeita Isso é Efetivamente Porque acho que A maior competência É necessária Para simplificar as coisas Por isso que eu acho Que tem que ser doutor Para ensinar A uma criança De sete anos Coisas que tenham valor O que é que deveria ser 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 O que é que deveria ser